Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus, na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. No campo dos sentimentos, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu modo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscutar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que a esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. A música na terra é por excelência a arte divina. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te insolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Ninguém pode imaginar enquanto na terra o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tem um cunho de beleza misteriosa singular. Religião para todos os homens deveria compreender-se como um sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que descaracteriza a existência na terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. A religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. A razão, sem o sentimento, é fria e implacável como os números, e os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. É interessante a gente reflexionar sobre esses pontos que Emmanuel nos convoca a pensar, sobre o campo dos sentimentos, que nada tem a ver com a fantasia, com o fanatismo, com as idealizações, ou com a ingenuidade de se deixar levar apenas pelo arrobo daquilo que a gente sente, mas de utilizar a razão unida ao sentimento. Porque o nosso coração dá a qualidade das nossas associações e relacionamentos, digamos assim, entre os espíritos encarnados e desencarnados. É interessante que, quando no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 18 a 31, Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos, da primeira vez, Tomé não estava presente. E então, Jesus, ao aparecer da segunda vez, vai mostrar as mãos conchagas e pede que Tomé toque. E aí, Jesus faz uma intervenção com respeito à bem-aventurança dos que, sem ver, creram, o que não foi o caso de Tomé. E talvez a ordem dos sentimentos tenha um pouco dessa tônica. É como se a gente ainda não pudesse saber Deus, mas de alguma forma o intuísse, o sentisse, percebesse, percebesse ele de algum modo, não obstante todas as nossas limitações. E tem uma mensagem no Evangelho, muito bonita, que fala sobre isso, que está no capítulo de número 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, nas instruções dos espíritos, e tem de número 8, Obediência e resignação, que é uma mensagem de Lázaro, em que ele vai falar que a doutrina de Jesus sempre nos ensina, em todos os seus pontos, tanto a obediência quanto a resignação, que são duas virtudes bastante companheiras, bastante antiga, ativas e companheiras da doçura, e que por vezes a gente compreende de uma forma equivocada, compreende como algo relacionado à negação do sentimento e da vontade, como se fosse próprio de pessoas fracas, ou de pessoas sem expressão de vida. E nas palavras de Lázaro, ele vai falar como a obediência ao consentimento da razão e a resignação com o sentimento do coração, forças ativas que demonstram humildade e caridade acima de tudo. Portanto, mostrando como, no campo dos sentimentos, precisamos evoluir para que assim também se dê a nossa evolução espiritual. Então é isso, meus amigos, na esperança que tenha sido de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Legenda Adriana Zanotto